Olá pessoal, beleza? Hoje estou aqui na McFair, tá? Aqui na Avenida Caminho de Campos, aqui no Cuiabá, Mato Grosso Estamos aqui, ó, nessa loja aqui, a loja que eu encontrei aqui, tá pessoal? Tem bastante produto barato, tá? Pra você que quer montar uma oficina, a dica excelente é que você... Pessoal, a gente vai começar aqui, ó, linha de geradores, tá? Vários tamanhos, vários modelos Aqui a gente tem a linha de compressores, tá? Compressores pra você queira montar uma oficina, borracharia Temos também lá, vai, bombas de lava jato, bombas máquinas, lava jato A loja do cara é top, mano Vim aqui e fui bem atendido Várias ferramentas, a bateria, elétrica também Aqui é pra você que mexe na construção, marcenaria Serra circular, serra tico-tico Parafladeiras da linha Bosch Trabalha com a linha Bosch, Makita, Dewalt também Três melhores marcas que ele trabalha, com as três melhores marcas Ó o tamanho desse bicho aqui, mano Isso aqui até me assustou esse bicho aqui, ó o tamanho desse daí Bastante maquinário pesado E das melhores marcas aí Que ele utiliza Pra trabalhar Essa serra gigante Essa aqui é uma serra da Bosch, gigante também Essa paráquiladeira aqui top também, ó Essa aqui é a GSB 120L Ferramenta top também Aqui a gente também tem Mais máquinas Pra você que é soldador Aqui Máquina de solda Tem essas marcas aqui, ó Essas daqui são as inversoras As mais levinhas Tá Avenida Carminho de Campos Maxer Cuiabá, Mato Grosso Cinta Mais máquinas de solda aqui Algumas outras ali Da Balmer Mais geradores aqui Esse aqui não Esse aqui é Motobomba São as Motobomba Motosserra também Aqui, ó Motosserra da Branco Né, outra motosserra Aqui, ó Bonitinha essa motosserrinha aqui, ó Outra Motobomba Eletrodurinha de eletrônico também Aqui, aqui já vem a parte De ferramentas, ó Geralmente aqui ele trabalha com Com três linhas, eu acho Tem a G-Dore Tem a G-Dore É, mais top Tem a G-Dore normal E tem a G-Dore mais Mais inferior E ele também trabalha com a linha Tramontina Pro Cara, essa marca aqui, cara Vocês podem Comprar sem medo Pra oficina Tem que ser a Tramontina Pro, tá, pessoal Não é aquela Tramontina normal Tem que ser a Tramontina Pro Olha só isso, ó Olha essa chave com a traca aqui Que top, olha só Essa chave aqui é top demais Chave com a traca Aqui tem os Philips As sendas Tem os alicates aqui, ó Alicate de bico Alicate de bico Alicate universal Alicate de trava Alicate de trava Tem as Aline aqui, ó Aline Tem jogo de soquete Olha aqui Estorquim aqui, ó Toma este torquim aqui, gente Estorquim aqui top também Lanternas Alicate de desencapador Top também Esse alicate aqui, olha Toda linha da minipa, tá, pessoal Minipa Multímetros Alicate amperímetro Cabo aqui Se você precisar de cabo aqui, ó Tem também É Acho que é uma caneta de detector Acho que é caneta de prova Alguma coisa Um detector de Deixa eu ver Sonora luminosa Não sei o que É esse daqui É Esse daqui Termo Relógio termo Aí Não sei pra que Que serve esse relógio Tem a linha também Esse aqui eu acho que é um Qual que é esse aqui? Não sei o que é esse aqui, não Ah, carregadores da DeWalt, pessoal Tem vários aqui, ó Carregadores Desde o DCB-115 Tem o DCB-107 Vários carregadores aí, ó Da linha da DeWalt Maquinário da DeWalt Pesado aí, ó Serra Encerra E corte aqui Parafusadeira aqui, ó Também tem aqui Essa parafusadeira Também tem Oh, esse aqui é top, hein, cara Essa Essa máquina aqui Pensa na Tico-Tico top E pra mim Eu tenho uma leve sensação Que essa aqui deve ser Uma das melhores que tem, tá, pessoal Ela é muito top Ela parece uma locomotiva Um trenzinho, ó Essa serra Tico-Tico aqui Pra mim Eu acho que é da mais top Não conheço nem de outra máquina Ela é muito Robusta Você pega, né Que você se sente Confiança Nessa máquina Essa máquina Que transmite uma confiança, tá, pessoal Esse aqui é top, ó Esse aqui Cara que é profissional Olha a grossura do cabo dela É grosso É um trem bem top mesmo Tem essa planinha aqui, ó Essa planinha da DeWalt também É uma planinha Tem essa aqui Que é uma lixadeira Essa aqui é uma lixadeira Lixadeira top também Tem aqui também Nível a laser As baterias aqui Eu tenho aqui, ó A bateria de 5 amperes A DeWalt Tem essa de 6 amperes A FlexVolt Essa daqui Eu nunca tinha pego uma dessa aqui, ó A FlexVolt Olha o tamanho dela Essa aqui é bruta Essa aqui é top Olha só isso aqui A bateria também Olha o tamanho dessa lixadeira Olha só Lixadeira, a bateria A bateria, pessoal Isso aqui é a bateria Top também Aqui tem um punhado De coisa mesmo Um punhado mesmo Pra você que mexe com jardinagem Soprador Motosserra tem aqui mais ainda Tá Balança Aqui tem Garrafas térmicas Tá Tem a linha aqui Pra construção e alvenaria Eu acho que isso aqui Eu acho que isso aqui é pra alvenaria Ou é pra madeira Eu acho que é Coloca da Starret Tem a linha também da Wunder, tá, pessoal É pra você que precisa dessa bateria da Wunder Aqui, ó Ele tem essa bateria da Wunder aqui, ó Acabou de Acabou de um cliente chegar aqui e comprar Eu sei que precisa dessa bateria Wunder aqui, ó Aqui eles tem trabalho com essa bateria aqui Essa bateria aqui é de 4 amperes 4 amperes essa bateria aqui, ó É uma bateria até bem grande Essa bateria aí, tá Tem bastante coisa da Wunder aí também Alicate aqui tem bastante, ó Uma coisa que eu achei top aqui Foi esse alicate aqui, ó Não seria um alicate, seria um estilete Mas é top esse estilete aqui Ele é todo de ferro, pessoal Esse aqui é todo de ferro, ó E aquele é emborrachado Aqui ele é de ferro e aquele é emborrachado Achei top demais esse aqui, hein Geralmente eu vejo esse aqui naqueles vídeos gringos Dos Estados Unidos Mas eu achei um deles aqui, ó Tem esse também saca rolamento, tá Esse aqui pra quem Trabalha aí com ferramenta elétrica Tem que tá sacando rolamento Deixadeira pra lá por aí Esse aqui é excelente Esse aqui Esse aqui não sei Se eu vejo A medida digital Tá Então aqui, ó Tem só em ferramenta Quer montar uma oficina Quer ferramenta aí pra sua marcenaria Quer comprar ferramenta pra você ter em casa também Olha só isso aqui, essa lixadeira Aqui já é a linha da Maquita, ó Essa aqui é a linha da Maquita, essa é a lixadeira Essa aqui é a linha da Maquita também, ó Acessórios da Maquita Tem vários acessórios aqui, ó Deide brocas, tá Brocas Tem essa broca escalonada aqui da Maquita também, ó Essas aqui são brocas escalonadas, ó Beats, tá É, serra copo Outra, ou é Beats também aqui Mas Isso aqui é um acessório pra você adaptar nas Nas serra copo Tem martelete Ó, tem esse martelete Esse martelete é muito bom isso aqui, ó Eu tenho um desse aqui Esse aqui é o HR2470 É um dos melhores marteletes que tem esse aqui, ó Esse modelo aqui, ó HR2470 da Maquita Esse aqui veio pra substituir esse, tá, pessoal Mas Eu acho que esse aqui Esse aqui, esse aqui não ganha não Esse aqui é o mais top mesmo Esse aqui, ó Esse aqui você pode comprar sem medo Olha isso fechado Olha aqui, ó Esse aqui é a palavra dele de impacto, ó Quer dizer, chave de impacto Tudo com motor bruxo, isso Tem essa gigante aqui também Esse aqui, só que esse aqui é pra linha pesada Esse aqui, ó Esse aqui é mais pra caminhão Carro, essas coisas Mais pra caminhão isso aqui, ó Coisa pesada Até a máquina também é pesada também Lixadeira também, ó Essa é a lixadeira Esse aqui é uma lixadeira Esse aqui é uma lixadeira angular Só que esse aqui é uma lixadeira média Esse aqui, ó Soprador a bateria Carregadores Tem esse carregador duplo também É muito top também Bateria também Eu precisou de bateria aqui Acessório tem tudo, ó Essa aqui é uma bateria de 5 amperes Da Maquita original, ó Também falando de martelete Também tem bastante martelete, tá Outros aqui também A ferramenta é o que não falta, pessoal O layout da marca aí, ó Esse aqui é o layout deles aí, ó Tá aí, a loja tá aí Pode vir, vai ser bem atendido A ferramenta aqui não falta Tá Pra você que quer montar sua oficina Borracharia, tá aí, ó É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado, tá Espero que vocês tenham gostado aí Compartilha, tá Se inscreva no nosso canal Valeu, um forte abraço E até o próximo vídeo Fui Fica aí com mais aí Da loja aí, tá Cuiabá Mato Grosso A vila Carminho de Campos Tá Em frente ao Banco do Brasil, tá Carminho de Campos Em frente ao Banco do Brasil Mato Grosso Mato Grosso